Salve pessoal, um abraço a todos vocês, vamos lá para o vídeo desta noite e tratar a respeito aí de informações do Vitória, né? Você que tá aí de bobeira, assistindo, podendo ver, ficando informado a respeito do nosso Leão. Bom, hoje à noite, ou seja, nesta sexta-feira, houve o penúltimo treino antes desse importante jogo contra o Novo Horizontino. Aqui é o site do Vitória. O Brunegro teve mais uma tarde preparatória para importante duelo. Então, lembrando, o jogo do Vitória vai ser neste domingo, às 18h, aqui no Barradão. E se o Vitória vencer o Novo Horizontino, entra no G4, porque vai a 31 pontos. O Novo Horizontino tem 30, né? Então vai a 31, o Novo Horizontino é o quarto, ultrapassa a equipe, beleza? O que é que aconteceu nesse treinamento de hoje aqui, gente? Primeiro um vídeo, foi exibido e tal, depois um passe, um treino, desculpe, de troca de passes em espaço reduzido, comandado pelo auxiliar técnico Ricardo Amadeu. E aí o Léo Condé, já sob o comando dele, os jogadores que devem ser relacionados para a partida, ficaram lá fazendo algumas situações ofensivas de jogo, né? Os demais, na outra parte do campo, aprimoraram a finalização com cruzamentos. Vale lembrar, gente, aqui, o trabalho foi finalizado com um tático 11 contra 11, né? E aí o Léo Condé testou algumas opções para definir a formação ideal para iniciar a partida. Antes de falarmos a respeito aí do Zeca e do Rodrigo Andrade, deve ser o mesmo time que começou o último jogo. A gente vai apurar, evidentemente, para trazer a confirmação aí da equipe inicial para enfrentar o time do Novo Horizontino, mas eu não imagino que ele não vai fazer nenhuma alteração muito, vamos chamar assim, grotesca, né? Imagino. Claro que a gente vai apurar e trazer a informação. Bom, sobre o Zeca e o volante Rodrigo Andrade, os jogadores seguem tratamento aí de lesões, estão vetados para o jogo, não vão jogar diante da equipe do Novo Horizontino, portanto, né? A gente traz essa informação aí, minha querida rapaziada. Então, é como eu falei, deve ser o mesmo time que começou a última partida. Vamos para o Léo Condé, o técnico Léo Condé, fala sobre o jogo do Novo Horizontino e outros assuntos mais, tá bom? Vamos lá para o Léo Condé. Antes, você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal do Dinâmico, deixa o seu like, isso é importantíssimo você curtir esse vídeo e comentar a respeito do que você achou aí, do que vai falar o Léo Condé, né? Assista e depois comente para nós vermos o que é que você tem, a sua opinião no caso, tá bom? Vamos para a entrevista coletiva do técnico Léo Condé, rapaziada, no oferecimento da BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros. Crie a sua conta utilizando o código dinâmico, faltando apenas 13 pessoas para a gente bater uma marca expressiva com o código dinâmico da BetNacional. Então, se você não tem o código ainda, quando puder, se inscreve lá, tá bom? Valeu? Código dinâmico, tudo maiúsculo. Léo Condé. Entrevista pré-jogo com o técnico Léo Condé, do Esporte Clube Vitória. Buma Guedes, da Itapuã FM, Panorama Rubro Negro. Condé, o alcance do objetivo principal em uma competição como a Série B, depende de uma série de fatores, como qualidade do elenco, calendário, contusões, suspensões, entre outros. Contudo, o trabalho desenvolvido pelo treinador também é fundamental. Gostaria que você fizesse uma alta avaliação do seu trabalho à frente do Vitória. Você consegue visualizar algo que precisa mudar em sua metodologia de trabalho? Bom, realmente o campeonato é longo, é uma competição muito difícil. Esse ano, mais do que as duas últimas que eu disputei, a gente vê, digamos, umas 10 equipes se postulando em condições de brigar pelo acesso. E o Vitória está nesse bolo aí. É claro que a gente está sempre, no dia a dia, buscando fazer o melhor, em todos os sentidos. Mas é claro que a gente vem sofrendo um pouquinho, em razão de lesões, suspensões. E também, não me furto, a gente, a cada jogo, a gente vai procurando fazer o melhor, ajustar a equipe, para que a gente possa fazer as correções necessárias. E chegar, principalmente, nas oito rodadas finais, até por experiência própria, que é onde decide o campeonato, estando próximo dessa zona de classificação, ou dentro dela, para que a gente possa conseguir consolidar o acesso. Nuno Krause, do Bahia Notícias, Salvador FM, Luís Samartin, do B News, Leonardo Góes, do Globo Esporte, e Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha, enaltecem que o Vitória começou bem a competição, mas que deu uma queda no rendimento. E eles querem saber o que fazer para mudar a chave. É, realmente, é um momento desconfortável nosso, mas que acaba, principalmente, o futebol brasileiro, tão nivelado em todas as divisões, acaba acontecendo. A gente vê o Palmeiras, que hoje a equipe tida e a vida, como uma das principais equipes do futebol brasileiro, também, nas últimas sete rodadas, ganhou apenas um jogo. É algo que a gente não quer que aconteça, mas acaba acontecendo. O principal é que o campeonato não é feito só de quatro, cinco rodadas, é um campeonato feito de 38 rodadas, e o Vitória, temos um confronto direto nessa rodada aí, estamos apenas dois pontos da zona de classificação, e espero que a gente consiga continuar disputando esse bloco de cima da competição, para a gente chegar nas rodadas finais em condições de brigar pelo acesso. Daniel Leal, do portal Itatiaia CNN. Vitória tem encontrado dificuldades para enfrentar equipes que estão na luta direto pelo acesso. Foi assim com o Mirassol, Criciúma, Guarani e Vila Nova, por exemplo. Como o senhor avalia esse mau retrospecto recente, e o que pretende fazer, para que dessa vez, contra o Novo Horizontino, seja diferente? Realmente, nesse momento, são equipes que a gente perdeu, que estão em uma posição de tabela acima. Mas eu creio que a gente, nós já enfrentamos equipes aí que vão brigar pelo acesso, e conseguimos resultado positivo contra o Ceará, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, são equipes que, com certeza, CRB, são equipes que podem brigar lá em cima ainda. Então, é relativo, é mais questão de momento. É claro que a gente tem mais uma oportunidade, uma possibilidade de estar disputando um jogo contra uma equipe que está próximo ali na zona de classificação, e vamos procurar, dessa vez, não desperdiçar a oportunidade, como a gente desperdiçou aqui, principalmente contra o Criciúma. O Tomatos, da Rádio Sociedade e Canal Sempre Vitória. A oscilação do desempenho entre o primeiro e o segundo tempo do jogo tem sido uma preocupação para você? Olha, mas, pelas duas últimas partidas, aqueles 10, 15 minutos iniciais do segundo tempo, que a gente teve uma queda. Mas, se a gente buscar o último jogo em casa, contra o Sampaio Correia, a gente sofreu o gol logo no início, e depois a equipe foi uma equipe proativa durante quase todo o jogo. E você vai jogar fora de casa, principalmente em razão dos desfalques que a gente vem sofrendo, principalmente do Rodrigo Andrade. De uma certa forma, causa um pouquinho de desequilíbrio na equipe, em razão de você ter que modificar muitas peças. Mas é algo que a gente está atento, sim. Nuno Krause. O Vitória sofreu pelo menos um gol em cada um dos últimos seis jogos. Em qual ponto o time precisa melhorar para não ser vazado contra o Novo Horizontino? Tem atenção, principalmente na saída de bola. A maioria dos gols que a gente errou foi de... Nós mesmos proporcionamos ao adversário a possibilidade de fazer o gol. Então, temos trabalhado bastante a questão da saída de bola. E é algo que decide o jogo. O futebol hoje está muito nivelado, está sendo decidido em detalhes. É bola parada, é um erro de saída de bola. Então, a gente tem que se atentar a isso sempre. Leonardo Góes observa que o Novo Horizontino é o melhor visitante da competição. Qual o tamanho do desafio e a importância da presença da torcida nesse jogo? Ah, realmente é um adversário que vem fazendo uma grande campanha, principalmente jogando fora de casa, muito bem treinado pelo Eduardo Batista, com bons jogadores, jogadores experientes também. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um dos pontos principais que a gente tem sentido muito. Até agora, nas 16 rodadas, nós fizemos nove jogos fora e apenas sete aqui em Salvador, no Barradão. Onde nós vencemos cinco jogos aqui com a presença do nosso torcedor, que tem sido um fator fundamental para essa grande campanha que a gente vem fazendo até aqui. E eu espero que isso seja algo determinante para o Vitória alcançar o acesso a esses jogos aqui no Barradão. Então, não espero nada de diferente daquilo que o torcedor vem apresentando em todos os jogos aqui. Fica o meu respeito e a admiração pela torcida do Vitória. Espero novamente fazer uma grande parceria nesse domingo contra o Novo Horizontino. Para encerrar, outra pergunta do Guma Guedes. Caso o Rodrigo Andrade não consiga reunir condições de jogo para domingo, Johnny Lucas, o novo contratado, pode estrear? E, no lugar de Zeca, você pretende repetir Railan ou vai improvisar Pabllo? Realmente, o Rodrigo, mais uma vez, não pode jogar. A gente está buscando solução dentro do elenco. O último jogo em casa contra o Sampaio Corrêa, o Rodrigo fez ali a função de primeiro volante. Foi muito bem, liberando um pouco mais o GG. Agora, com a chegada do Dudu, também jogou de primeiro na última partida. Mas é um jogador que tem característica de jogar mais como segundo. A mesma função do Johnny. Mas a gente está avaliando aquilo que a gente, dentro do próprio elenco também, alguém que a gente, de repente, possa trabalhar ali para fazer essa função. Na lateral direita, o Railan, no meu entendimento, pela falta de ritmo de jogo, fez até uma partida positiva contra o Vila Nova. Eu acho que ele, agora, com um pouco mais de ritmo de jogo, ele pode até evoluir um pouco mais. Possivelmente, vai ser ele que vai executar essa função. Vai ser ele, professor Léo Condé. E tomara que você faça esse time evoluir, né? Para que nós possamos ter uma vitória contra o Novo Horizontino. E mais do que uma vitória, uma perspectiva positiva para as próximas partidas. Mais do que vencer, é convencer nesse jogo contra o Novo Horizontino. Porque a gente pega times da primeira parte da tabela, não joga nada, nem perde um bocado e tal. Então, chegou o jogo, meu irmão, de mudar essa história aí. Mudar essa história aí. Olha, nós conquistamos mais um sonho, tá? Da Dona Guaciara e família. Olha aqui o sócio dela, sou mais Vitória e Dona Guaciara, gente. É ela e toda a família, tá? O marido, Léo, o filho João Vito, o Elano, as filhas dela também. Tá zoa, é tanto sócio que caiu tudo aqui. Aqui, ó, Dona Guaciara, a Elano, Isabela, João Vito, a Leodório, né? Que é Léo. E Graziele, todos os sócios do Vitória. Camisas também no domingo. Vamos conhecer o Barradão, graças a Deus. E a vocês todos que participaram disso aí. Valeu, gente? Vamos ficando por aqui, rapaziada. Não esquece, deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal do Dinâmico e vire membro aí. Vire membro aí rapidinho, pô. Aponta a sua câmera para o QR Code. Seja membro do canal do Dinâmico. Valeu, rapaziada. A todos um forte abraço. Até a próxima, quando Deus quiser. Recebido também teu oferecimento do comprimido Simparic. Que é proteção contra carrapatos, pulas e sarnas durante 35 dias para o seu pet. Deixa eu ver se ele vem aqui para mostrar para ele como Simparic. Pai! Ele está comendo, eu acho, né? Ele está se alimentando. Senão eu estaria aqui. Mas o nome do cachorro é David Beckham. Tem o David e é Beckham também. Beckham! Olha o povo aqui, né? Olha o povo. Olha ele aqui, povo. Ele gosta de Simparic. Olha ele aqui, olha. Né, pai? Vitória, pai. Você é Vitória? Você é Vitória? Você é Vitória, pai? É? Você é Vitória? Vitória, pai. Vitória, poxa. Vitória. Fala para o povo lá. Eu sou Vitória, povo. Eu sou Vitória. Valeu, gente. Abraço.